Eu recebo todas as semanas pacientes que estão tentando ter uma vida melhor, uma vida mais saudável e começam geralmente pela alimentação. E a primeira medida que eles começam geralmente a tomar na mudança da alimentação é a retirada do glúten, porque muita gente fala que o glúten faz mal e realmente faz mal. É uma substância altamente inflamatória, prejudica o nosso intestino. E a primeira mudança, então, é retirar esse glúten da dieta buscando uma vida mais saudável. Mas tem um grande erro que essas pessoas cometem que fazem ela não melhorar a sua saúde. E pior, eu vejo muitas pessoas que retiraram o glúten, já se sentem mais seguras em comer outro tipo de alimento, mas escolhem alimentos errados e pioram a saúde. Aumentam marcadores inflamatórios, aumentam a circunferência abdominal, que mostra, por exemplo, a quantidade de gordura marrom, de gordura visceral, que tem em volta dos nossos órgãos. E essa gordura visceral está diretamente relacionada à artéria esclerose, acúmulo de gordura nas artérias, que pode levar até um infarto, a um AVC. Então, eu vou mostrar para você quais são os alimentos errados que essas pessoas estão escolhendo e o que você pode escolher corretamente para você substituir, retirar o glúten da sua dieta e substituir por alimentos saudáveis. Mas antes, eu quero saber de você, que está vendo esse vídeo, se você ainda está comendo glúten ou se você procura evitar alimentos com glúten. Responde para mim aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Dr. Gabriel Zini e se você não está inscrito ainda nesse canal, já se inscreve que aqui você vai encontrar muito conteúdo novo sobre saúde para você utilizar imediatamente para melhorar a sua qualidade de vida e já ativa a notificação para saber sempre que eu lançar algum vídeo novo por aqui. Então, o grande problema é que as pessoas que retiram o glúten que tem no trigo, centeiros, cevada, principalmente nas farinhas de trigo, que faz o pão, torrada, bolacha, rosca e tudo mais, essas pessoas que tiram esses alimentos tendem a substituir por alimentos parecidos, só que sem glúten. Então, elas caem nas enganações de uma indústria que é bilionária, que só em 2016 faturou 2,6 bilhões de dólares nos Estados Unidos, que é dos alimentos livres de glúten. E muitas vezes um pão, por exemplo, livre de glúten, é muito pior do que o pão com glúten. Por quê? Porque ele tem uma quantidade muito maior de conservantes, emulsificantes, estabilizantes, colorantes, aromatizantes, artificiais, para deixar aquele pão que não tem glúten com uma consistência adequada, mais saboroso, com gosto, saudável, para durar bastante na prateleira. Por quê? Porque é o glúten justamente que dá essa característica porosidade no pão, deixa ele fofinho, elástico. E o pão sem glúten é muito mais difícil de você fazer uma fórmula que fique saboroso, como o pão com glúten. Então, ele leva uma quantidade muito maior de substâncias químicas que você está ingerindo e vai provavelmente piorar a inflamação no seu organismo. Eu aconselho você a estudar, se você gosta de estudar, um artigo que eu vou deixar aqui embaixo do pesquisador Ian Spreadbury. O que ele falou? Ele fala que o carboidrato acelular, o carboidrato refinado, seja com glúten ou sem glúten, ou seja, seja a farinha de arroz, que você faz um macarrão de farinha de arroz, seja a sua tapioca, que você acha que é saudável, mas não é, é feito da farinha de mandioca hidratada, que é feita a tapioca, ou polvilho, que também vem da mandioca, que é utilizado para fazer, por exemplo, o pão de queijo ou as roscas de polvilho. Então, se você está comendo isso e achando que está saudável, não está. E nesse artigo, o pesquisador mostra justamente que esses alimentos estão associados a um aumento de uma microbiota não saudável no seu intestino. O que é isso? São bactérias que moram geralmente no nosso intestino, no nosso corpo, e a gente tem muita. A gente tem um adulto que tem em torno de 1,5 quilos a 3 quilos de bactéria no nosso intestino, e essas bactérias são muito importantes para o nosso metabolismo, controlando inclusive a inflamação. Então, esse carboidrato acelular, que é considerado o carboidrato refinado, que já foi retirado do seu estado natural e passou por um trituramento que tira toda a fibra dele e fica só com açúcar, esse carboidrato acelular é altamente inflamatório, porque modifica a sua microbiota intestinal. Então, ao invés de você ter uma bactéria saudável no seu intestino, você tem uma bactéria que está levando à inflamação e doença no seu corpo. Além disso, esse carboidrato que ele considera acelular, que não é como veio da natureza, por exemplo, o celular seria uma mandioca. Uma mandioca que você faz cozida, joga um azeite de oliva, um salzinho e come. Agora, a farinha de mandioca, por exemplo, a tapioca, seria o acelular. É o que realmente é inflamatório. Então, ele tem outro problema, além de levar a uma inflamação por um desequilíbrio da microbiota intestinal, esse tipo de carboidrato também aumenta a sua resistência à leptina. O que é leptina? Leptina é um hormônio que a gente libera no nosso organismo depois que a gente come e quando o nosso cérebro reconhece a leptina, a gente tem a sensação de saciedade, que está satisfeito, que não precisa comer mais. Agora, se você tem resistência à leptina, o seu corpo, você comeu, seu corpo liberou a leptina, só que o seu cérebro não reconhece essa leptina. Ou seja, você não se sente satisfeito. E isso gera o quê? Comer mais. Então, quanto mais carboidrato acelular, carboidrato refinado você come, mais você vai perder a sensibilidade das suas células à leptina e vai tender a comer mais. Por isso que está associado diretamente o carboidrato refinado, que causa esse desequilíbrio, também chamado de carboidrato acelular, com a obesidade, síndrome metabólica, diversas doenças que provém desse problema. Então, se você parou de comer glúten porque quer ter uma saúde mais saudável, você não vai substituir por pão sem glúten, torrada sem glúten, rosca de pão vilho, pão de queijo, porque não vai ser bom para o seu organismo. Se você quer realmente melhorar a sua saúde, tire os carboidratos acelulares, os refinados, que não são vindo diretamente da natureza e coma o que vem diretamente de Deus, diretamente da natureza. Então, o aipim, a batata doce assada, você pode cozinhar, fazer uma massa, fazer um bolinho de batata doce com frango, com carne, botar chia em volta. Então, tem várias receitas que você encontra na internet, utilizando o aipim, a batata doce, a batata salsa, o inhame, de uma maneira correta, sem ser da forma refinada, o que não vai aumentar a inflamação do seu organismo e vai te dar todos os nutrientes que você precisa para ter disposição, ter energia e ter o seu bem-estar. Então, a grande dica que eu dou é, se você quer tirar glúten para ser mais saudável, tire também os carboidratos refinados. Substitua por quê? Para os carboidratos que vêm da natureza, como eles vêm diretamente da natureza, ou por carboidratos ricos em fibras. As frutas, legumes e verduras que são muito ricas em fibras, que são um tipo de carboidrato, que não são absorvidos, mas são muito importantes para o nosso fluxo intestinal e para as bactérias do nosso intestino que se alimentam dessas fibras para se multiplicarem. Então, são as bactérias boas que vão utilizar essas fibras e diminuir a inflamação do seu organismo, diminuir a ocorrência de diversas doenças. Então, não coma carboidratos refinados se você quer ter uma saúde melhor. Agora, se você não está preocupado com nada, você pode comer o que você bem entender. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você assistiu o vídeo até aqui, eu tenho certeza que você está focado em melhorar a sua saúde, de melhorar a sua disposição, melhorar a sua energia. Então, eu vou sugerir uma playlist que eu fiz aqui no YouTube. Vou deixar uma sequência de vídeos. Você pode clicar e vai assistir sobre os meus suplementos preferidos, que são os suplementos que eu mais gosto, que eu utilizo praticamente todos os dias e que eu mais recomendo para os meus pacientes. Nunca tome sem uma recomendação médica ou de nutricionista. E se você quiser baixar meu e-book gratuito, Livro de Dores, eu vou deixar um linkzinho também para o e-book. Você vai ser direcionado no meu site, onde você vai dar seu e-mail e receber esse e-book para você ajudar, auxiliar aquelas pessoas que sofrem com dores articulares. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.